Com uma capacidade de oxigenação muito superior a uma sonda e utilizando uma técnica pouco invasiva, o ELMO ajudou centenas de pessoas com insuficiência respiratória a superarem a Covid-19. O ELMO veio muito para salvar vidas, não só durante a Covid, mas como outra doença de cônio respiratório. E o ELMO é um recurso, questão financeira, acessível, de baixo custo, de fácil utilização, que pode ser utilizado em mais de um paciente e para o profissional também, como a questão da biossegurança do profissional e do ambiente hospitalar. Ao custo de mil reais, o ELMO é um equipamento que pode evitar cerca de 60% das intubações e uso de ventiladores de respiração mecânicos, que podem chegar a custar dezenas de milhares de reais. Pelo baixo custo da produção e do treinamento e a alta eficiência do tratamento, o ELMO começou a ser utilizado não somente aqui na capital Fortaleza, mas em vários municípios do Ceará e até outros estados do país, como Maranhão, São Paulo e Amazonas. Para essa enfermeira que está sendo capacitada para utilizar o ELMO, o uso do equipamento em mais estados poderia ter evitado perdas na própria família. Começou pelo meu sogro, ele foi entubado. Na época, em Recife, não tinha essa oportunidade, porque ele é um produto cearense, né? Não tinha essa oportunidade, ele foi entubado, infelizmente ele não conseguiu sobreviver. E foi seguido várias pessoas da mesma família, né? Em menos de um ano. Concluiu em fevereiro desse ano, a quinta morte, né? A Escola de Saúde Pública do Ceará já treinou mais de 1.400 profissionais e deve capacitar outros 800 até o final do ano. O curso de quatro horas de duração pode ser feito presencialmente ou à distância. É importante que seja feito para usar adequadamente, com segurança, que é uma das coisas que possibilitamos com a simulação realística, né? É treinar sem colocar em risco os pacientes. A Escola de Saúde Pública do Ceará já treinou mais de 3.400 profissionais. E a sua das coisas que tem que fazer, né? E a sua das coisas que tem que fazer, né?